Faz um barramento desse aí, eu tenho filho que está perdendo nesse carro, capaz de pegar fogo Um barramento grosso? Poxa, faz mal, olha pra isso, é filho demais Olha, ele está falando o conto, para o povo entender, né? Que é grosso demais, ele gosta assim, ele gosta assim, grosso Olha o projetozinho aqui, olha, olha Projetozinho aí, do Fusion Então pessoal, vamos para mais um vídeo Agora é o seguinte, a gente vai pegar o projetozinho aqui, a A blazer, né? E a gente vai regular Você coloca a blazer toda no seu lado de... Da polícia Ainda é, né? Lá é Marcel, o que mais tem é blazer E regular, vamos embora Show de bola Galera, vamos seguindo aquela blazer, ali pro meio do Matagal Agora é só homem, né? Olha, mostra aqui, né? Só homem Só homem, viu? Só homem Só homem, a gente quer casado Porque eu nunca vi um negócio desse, não Quando o cara viaja assim É uma... É o zoinho da mulher, 24 horas em cada história Rapaz, o que é isso? E é a história de todo mundo, viu? De quem está andando Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai para a baia Vê se aqui vai regular aquele som Esse sujeito aqui E olha, ela anda rápida Já passou a dor de cabeça? Já passou a dor de cabeça A minha passou, né? Já passava Passava, agora... Passou, tá somo Agora, agora... Ele chegou, o Isaac, o Isaac Baixa, o Isaac Tu tem aí um paracetamol? É, tá mesmo Olha, era bom esse bicho Esse bicho... Esse... Sabe o que eu conheço? Esse bicho regulou um som lá em Maceió E o ouvido dele estava tampado de cera Meu amigo Eu não... Ninguém estava... Ninguém estava aguentando ficar na frente do som E ele ia para frente de boa De boa E eu olhava assim, tu só, velho Esse som, velho Olha, velho Marca o outro Eita, pô, eu mexi aqui na câmera Vai falando a foto Vamos desmarcar o outro dia, né? Aqui... O ouvido está... Está baixo, velho Aqui... Não estou conseguindo tirar a som, não Estou... Você é doido, né? O som está acabando com tudo Ninguém fica na frente, não Você ganha pronto Foi... Tirou um giz de cera aí Lá é Tem que gravar tudo Olha, olha o franelinha, franquista ali Ei Estou sem trocado, meu patrão Cadê a franelinha? Já tem fumaça Só falta a iluminação, né? Oxe, o bom é que o mosquito não pega aqui É... Fumacinha Aí vai começar a brincadeira Vamos ver se essa... Segundo projeto que eu vejo com... 3K 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 com imã para fora Não 3K É a 3K Com imãzinha aqui, ó Vai ficar bonitinho, né? É um negócio diferente, né? É Será que cai esse negócio? Rapaz Você está dando carro Agora eu adito para o Cimetro botar aí Quero ver Olha Começou o alinhamento Vamos dar uma olhadinha aqui O que o Salsicha está fazendo lá dentro O Salsicha já botou o microfone aqui Já está dando ganho ali, ó Capaz de pegar fogo, Salsicha Esses ganhos que você dá Vai, vai lá, vai lá Não, eu vou falar não Só acompanho É Não, eu estou vendo Eu cheiando ali Não sei se ele está prestando Está cheiando E aí, o gravezinho é bom? É na caixa Na caixa tem um pico da Saber aqui, ó Tá, porra 107 107 É aquele garmão de ataque, né? Agora ele só falou até novo, né? Ainda está... Está maciado Vamos ver o que vai dar A qualidade dos paredões Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela cai Ela está me hipnotizando Do jeito que ela tá sentando Véinha C10 Vai, vai, olha o que ela faz Não se acusar Tá com xerecão no chão Tá com xerecão no chão Tá com xerecão no chão Tá com xerecão patrimônio Luiz o poderoso chefe �� Ele foi tocado por mulher, ela queria mais e ele sempre satisfeito Eu sou ele que não pegou a direita, mas eu sou ele que não pegou a direita Véinha CDs Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha E um vagão de sete alugas, um ossado e uma baía, uma cesta de ossos Eu levei uma carreira, eu levei uma carreira Eu levei uma carreira, eu levei uma carreira Pronto, acabou o alinhamento, e aí ficou bom meu amigo? Ficou de bola Ficou bom, ficou aprovado aí o grave Top, top, top Rapaz, surpreendeu Ficou melhor do que eu imaginava E aí Renato, surpreendeu o gravezinho aí? Tu é doido Vai surpreender quando der umas duas tocadas boas Vem para ele Ficar mais macio Igual o teu Rapaz, eu vou começar a lascar nos vídeos Olha aí E aí meu filho Filé do mundo Pelo amor de Deus É morninho Que fanhada não para ele não É porque ele está novo né galera Parece uma pedra Show de bola, ficou bom som Vamos embora, dá gás agora É com tudo É com tudo É com tudo Sério